Novo e um novo negócio com o mano recente, mede solto Mais preparado e mais bem cauteloso e mais alinhado que antes Era um sedã vermelho, não piso no freio e não trago amassado Coração acelerado e superego Imagina que tragédia Não posso Peço Deus que me perdoe por isso mais duro pra casa eu não posso voltar Não dificulta o ganho por bem ou por mal Vou ter que levar Especialista eu não trago amassado Se tá na lista eu não trago amassado Meus com nós falta eu não trago amassado Se a adrenalina é o que move o coração Posso mais preciso eu te deixo chocado Encomenda e encomenda eu não trago amassado Se a lista eu não trago amassado Analista eu não trago amassado No asfalto eu não trago amassado A adrenalina é o que move o Posso mais preciso eu te Encomenda e encomenda eu não trago amassado Igual a mesa de xadrez O rei não vai pelo peão Marco a peça na mão eu posso Com a estratégia é como segurança Que segue e vigia os meus passos na loja Ele não importa é igual a mim Rompe a dignidade ele trouxe de volta Ele tá na moda ele muda um homem O poder atrai tudo a sua volta Ele é o que você mais precisa pra ter na mão aquela Encosta 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 Vou querer me acosta enquadrei um Amassado Especialista eu não trago amassado Se tá na lista eu não trago amassado Busco no asfalto eu não trago amassado Se a adrenalina é o que move o coração Eu sou mais preciso Encomenda e encomenda eu não trago amassado Especialista eu não trago amassado Se tá na lista eu não trago amassado Busco no asfalto eu não trago amassado Se a adrenalina é o que move o coração Eu sou mais preciso eu te deixo chocado Encomenda e encomenda eu não trago amassado Tchau. Tchau.